Dá-me um abraço, que seja forte, livre com um forte, de cada canto, não digas nada, que nada é tanto. Eu acho o mundo tão um bocado desorientado. Não acham? Eu acho que é muito preciso abraço. Há poucos abraço no mundo. Eu gostava que era assim para o lado. Absurdo para o vosso lado. Vai, filho, pai, amiga, amiga, não. E a amiga, vai. Abraço-te, por favor, tudo bem. Abraço-te. Dá-me um abraço, que seja forte, livre com um forte, a cada canto, não digas nada. E nada é tanto, e eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto, neste aguento, com um pouco espaço. Não quer mais nada, só silêncio e teu abraço. Vai, amor, vai, queres ouvir? Já me perdi, sei com o tempo. Já me perdi, sei com o tempo. Já me perdi, que ele é um abraço. Já me perdi, sei com o tempo. Já me perdi, que ele é um abraço. Que eu esqueço, que eu esqueço, esse espaço, que me sossega. E quando possas, dá-me outro abraço. Já me perdi, que ele é um abraço. Já me perdi, sei com o tempo. Já me perdi, que ele é um abraço. Já me perdi, sei com o tempo. Já me perdi, que ele é um abraço. Já me perdi, que ele é um abraço. Já me perdi, que ele é um abraço. Eu vou... Eu vou... Já me lio sem... Já venci no meu cansaço Estar longe Estilo tal é o teu abraço Já perdi no meu cansaço Já venci no meu cansaço Estilo tal é o teu abraço Já perdi no meu cansaço Já venci no meu cansaço Estilo tal é o teu abraço Este lá está o teu abraço, tá? Vem aqui no meu cansaço Estilo tal é o teu abraço Estilo tal é o teu abraço Estilo tal é o teu abraço Nós podemos estar aqui a noite toda Já venci no meu cansaço Já venci no meu cansaço Já venci no meu cansaço Estilo tal é o teu abraço Obrigado a todos Foi um gosto enorme estar aqui com vocês Estilo tal é o teu abraço 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 A gente vai gritar, o senhor Manoel, e vocês são espanhados. A gente vai gritar, o senhor Manoel, e vocês são espanhados. A gente vai gritar, o senhor Manoel, e vocês são espanhados. A gente vai gritar, o senhor Manoel, e vocês são espanhados.